Olá, você que sintoniza nossas redes sociais, aqui está ficando lindo. Essa é a BA573 que liga Macaúbas à Gameleira. Primeiro trecho de 17 quilômetros que será aí pavimentado com pavimentação asfáltica. Uma realização do governo do estado da Bahia, trazendo aqui grande desenvolvimento para a região de Macaúbas. E em breve, né, o segundo trecho aí, a segunda etapa da obra será autorizada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Essa segunda parte aí já foi feito o georreferenciamento, segundo informações aí dos nossos amigos e de internautas. E em breve também lá o prefeito de Botuporã, Edmilson, estará pedindo também para essa BA seguir até Botuporã e aí ter mais acesso a você, a cidade de Botuporã também. Você pode passar aqui quando estiver pronta, passar por aqui que vai economizar muito tempo e também a distância vai diminuir de Macaúbas a Botuporã também. Bom, dando continuidade aqui, né, essa aqui será uma das pontes, a primeira ponte do primeiro trecho que fica logo aí ao posto de Marcel, nessa baixada aí, onde passa grande quantidade de água devido à grande quantidade de chuva também que cai aqui em nosso município. Você que está conhecendo aí, que você não conhece aqui, nós estamos falando do município de Macaúbas, essa da BA 573, que vai interligar aí Macaúbas a Gambeleira, primeiro trecho de sete quilômetros. Essa ponte aí, ela vai ter nada menos aí do que dois metros de altura. Você vai descer quase reto, né, a ela, quando estiver pronta. E lá vai ter aquela grande curva onde está tirando aí uma grande rocha. Está dando muito trabalho para os maquinistas. Ê, trabalheira, hein! É uma das obras que vai ter muito trabalho para se fazer. Começar do zero aí não é nada fácil, hein, minha gente? Nós fizemos um pequeno percurso dela, indo aí até Pajeú. De um lado, você vê aí a cerca sendo construída desde o início, né, pontapé inicial aí da empresa. Está entregando nas ossas as cercas que estão sendo retiradas. E ao mesmo tempo sendo retiradas, estão sendo colocada outra nova cerca de arame farpado, ok? Para você ficar por dentro aí, nós vamos voltar com outros flashes para você. Dentro dessa semana, iremos acompanhar passo a passo essa grande obra que é a BA 573, que liga Macaúbas, a gameleira. Te vejo por aqui! Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar, hein!